bom pessoal nesse vídeo eu vou demonstrar um pouquinho o kit didático aí tá porque a ideia que vocês quem quiser tenha um kitzinho físico e melhor né o melhor é que vocês mesmos vão montar esse kit aí tá então vai ser um desafio aí para vocês aí eu acho bem gratificante aí a montagem desse kit depois vocês vão usar para se desenvolver em sisteminhas embarcados então deixa eu apresentar um pouquinho dele então essa placa aqui ela tem que ser pedida lá para confeccionar naquele vídeo de como mandar né a placa para confecção lá eu dei até a sugestão de um site lá da china tá que tem um bom preço tá de confecção mas tem detalhes aí no vídeo no vídeo anterior aí de confecção tá então o que que nós temos nessa placa aqui o microcontrolador esse aqui aquele nosso modelo de estudo PIC 16F877A temos aqui a parte de entrada né então nessa parte de entrada seria para a gente ligar para a gente ligar uma fonte externa tá que nem eu tenho uma fontezinha conector P4 né a gente ligaria aqui esse conector essa fonte aqui ela é de 12 volts tá como o regulador é o 7805 e esse regulador aqui o 7805 eu tenho que trabalhar com uma tensão de entrada aqui maior que 7 volts tá então a gente não pode ligar aqui uma fontezinha de 5 senão a tensão vai cair para uns 3,6 3,7 e o microcontrolador não vai funcionar tá tem uma chavinha aqui ó essa chavinha ela faz a seleção VIN ou FTDI que que é isso é a seleção da fonte se a gente tiver usando essa fonte externa aqui então tem que colocar no VIN essa chavezinha aqui se ela tiver no FTDI significa alimentação vem por aqui ó que que é o FTDI FTDI é uma plaquinha também ela é barata tá para vocês comprarem e ela vai fazer a conversão do padrão USB com padrão TTL que é o que o nosso microcontrolador entende tá então aqui é USB tá ligado no meu computador esse lado aqui aqui é o padrão TTL de comunicação ela tem quatro pinos né do senão na verdade tem mais né tem seis pinos mas nós usamos apenas quatro o VCC o GND o VCC o RX e o TX tá esse VCC e GND essa plaquinha já fornece alimentação para o nosso kit tá limitado a uma corrente aí também não é uma corrente muito alta tá mas para fazer o funcionamento aqui do kit do é de botões leds displays alguns sensores ela funciona muito bem essa alimentação tá aí essa chavinha que eu tenho que deixar ela no no FTDI que a alimentação vem por aqui tá um detalhe que essa plaquinha FTDI também que é o conversor USB 3TL ela também se comunica comigo microcontrolador para enviar o código executável então eu não vou precisar ter um gravador de PIC tá então eu vou ensinar vocês como gravar os códigos executáveis aqui o que precisa é gravar um micro programa aqui no microcontrolador que se chama bootloader mas isso aí eu vou gravar para vocês que eu tenho gravar o gravador de PIC para fazer isso aí temos a parte de oscilação aqui o cristal aqui é a parte de reset tá os resistores esse capacitor e esse botãozinho aqui de reset temos um conector aqui ó de barra tipo fêmea que tá ligado aqui todo o porte de mais dois pinos do porte C que é o RC3 e RC4 mais GND e VCC então é esse barramento aqui para fazer futuramente ligações com displays de LCD ou até outras ligações aí que vocês queiram tá tem aqui um conector para quatro entradas analógicas temos cinco botões do RB0 ao RB4 temos oito leds ligados no porte D então esses esses leds eles compartilham barramento com esse conector mas nós temos uma chavinha aqui onde essa chavinha controla o liga e desliga desses leds ou seja se vocês estão utilizando esse barramento aqui é possível desligar os leds para não interferir aqui na no nosso display tá então a ideia é ligar aqui display eu desligo o barramento todo o porte D e uso esse aqui esse barramento aqui do J11 com essa chave aqui temos um barramento aqui para alimentação né VCC e GND de 5 volts temos um barramento do porte C temos um esse esse conector aqui de cima ele é específico para o display de LCD tá então vocês poderão utilizar um display de LCD tá esse aqui ele vai ser ligado aqui nesse barramento ó e esse é potenciômetro aqui ele vai controlar o contraste tá do display temos aqui uma chave que eu posso ligar e desligar também o backlight do LCD do display de LCD temos aqui um barramento de quatro pinos que eu tô chamando ele de usar o que que nós temos aqui o VCC o GND o RX e o TX ou seja eu vou com é através dessas duas chaves eu tô controlando a comunicação ou pelo FTDI ou eu transfiro para esse barramento a comunicação isso é interessante porque futuramente vocês vão querer uma comunicação tipo com placas Bluetooth essa aqui é uma plataforma Bluetooth eu criei aqui um fiz uma solda aqui com um terminalzinho aí vocês vão ligar ela aqui né essa plaquinha Bluetooth e aí vocês vão através dessas chaves mudar a comunicação para cá que aí a comunicação vai ser pelo Bluetooth não mais pelo FTDI é esse FTDI falando um pouquinho dele existem vários modelos tá então se vocês já possuem algum modelo não tem problema pode usar que nem aqui eu tenho exemplo de um outro bar de um outro FTDI bem usual aí para Arduino né então muitos de vocês podem até ter esse FTDI aqui aí eu fiz um conectorzinho e aqui eu tinha um outro conector de pino né macho aí eu encaixava ele aqui né aí esse outro lado e ele vai para USB do computador e ele tem também os quatro fios que a gente precisa aqui que é o VCC o GND o RX e o TX tá então tem essa opção quem ainda não comprou eu sugiro comprar esse com esse pequenininho ó que ele ele encaixa melhor aqui na placa não que esse aqui não encaixa esse aqui também dá para fazer uma adaptação e colocar ele aqui ó tá ele funciona aqui tem que fazer uma adaptaçãozinha aqui no conector não tem problema nenhum é futuramente vocês também trabalham com sinais analógicos aqui tem um exemplo aqui ó eu fiz a ligação de um potenciômetro aí dá para ligar aqui nesse com esse conector de entrada analógica tem aqui também um buzzerzinho ó coloquei os terminais do buzzer aí dá para escolher os pinos que querem o HC-06 eu já falei que é o Bluetooth tá LEDs bicolores é interessante para usar esse terminalzinho aqui de cima ó que é PWM você vai controlar a intensidade a cor aqui os LED né e velocidades também de motores né temos um sensorzinho de temperatura aqui parece um transistor mas não é um LM35 então sensor de temperatura também vai ligado aqui nas portas analógicas tá então vamos lá como é que vai funcionar esse nosso kit aqui então tem um roteirinho aqui que eu tô é vou disponibilizar para vocês esse roteiro então ele tem três partes principais tá como enviar os arquivos Gerber para confecção da PCI porque a primeira etapa é ter essa PCI né essa PCI também um detalhe eu comprei aqui uns espaçador de placa de nylon que são essas porquinhas pretas aqui que vocês estão vendo para funcionar de pezinho tá então fica legal aí tem várias alturas aí então quem quiser ou coloca um pezinho de borracha ou uma ideia é um pezinho desse aí bom então eu já fiz um vídeo explicando o fluxograma de desenvolvimento do kit onde nele eu explico esse tem um que a é a solicitação de compra da PCI os arquivos Gerber eu deixo os links aí para vocês baixarem e enviarem aqui para os fornecedores mas já tem um vídeo explicando essa etapa aqui tá então tem aqui ó na etapa 2 tem o link do vídeo que eu ensino justamente a enviar os arquivos Gerber para confecção da placa aqui alguns fornecedores tá aqui tem o link para vocês pegarem os arquivos Gerber e enviarem aí para o fornecedor e começar a montar a placa tem aqui a parte agora que eu dou dicas né sugestões de montagem tá como é que vocês iniciou a montagem então comecem primeiro com os componentes de altura pequena para ir soldando lá na placa tá essa placa ela é fácil de soldar porque ela tem uma máscara de solda essa tinta verde aqui ela não ela não pega o estanho tá o estanho ele só vai grudar onde você tem realmente as ilhas e trilhas tá então é uma placa bem fácil de fazer a solda tá então a ideia é começar com soldando os componentes com altura pequena que no caso eu coloquei os resistores o soquete de 40 pinos que é onde vai aqui o nosso micro controlador é depois vai para os botões aí cristal capacitores trímpot LED aí começa os conectores J e as chaves JP né os capacitores eletrolíticos o conector P4 que é esse aqui né onde a gente liga a alimentação de uma fontezinha externa né o regulador lembrando que o regulador tem que ter um dissipador tá aqui esse essa pecinha aqui em volta desse regulador é o nosso dissipador de calor e o conversor USB TTL que tem mais alguns detalhes mais embaixo aí desse material mais para o final que eu vou falar com vocês alguns cuidados tá para tomar cuidado aqui não ficar muito tempo aqui eu tô sugerindo aqui uns cinco segundos né com o ferro de solda na ilha porque se o ferro de solda fica muito tempo na ilha estraga a ilha tá acaba estragando a ilha de solda dele né cortar excesso de terminais os resistores não precisam ser resistores de potência um quarto um oitavo de watts é mais do que suficiente tá é LED pode ser LED de cinco milímetros que é o maiorzinho esse esse meu aqui é o de três milímetros tá então não tem problema se você tiver de cinco de três o tamanho é o mesmo aqui se adapta bem na placa se você retirar o seio ideal é usar um extrator de seio tá porque senão você pode estragar os terminais dele se você tentar levantar de um lado do outro né e não souber levantar direitinho você pode entortar os terminais aqui nós temos o acil que dá que isso aqui é um dado do próprio proteus tá com os detalhes aqui ó de toda a informação que tem nessa placa aqui né então tudo que tá nessa placa de silk ele tá com a informação aqui porque isso aí vai ajudar vocês identificarem melhor aqui é o que é o j3 o que é o j1 para que que serve o jp4 jp5 então eu fiz um roteirinho aqui antes de falar desse roteiro é vamos pensar no seguinte aqui ó após a compra do microcontrolador peça para o professor gravar o bootloader então vamos supor que vocês mandaram confeccionar a placa tá e o microcontrolador vocês já compraram já no próxima aula já me passa ele que eu vou gravar esse bootloader aqui tá que eu sei que depois que chegar a placa vocês vão querer que ela funcione logo né então já tem que estar gravado o bootloader então assim que vocês tiverem aí o microcontrolador pode me passar eu já faço esse essa essa instalação do bootloader tá com o bootloader gravado e a placa tá claro já prontinha tudo soldado vocês vão precisar de um programa que transfere o código executável para memória flash do microcontrolador que programa esse ele se chama micro bootloader então eu deixei aqui também um link para vocês baixarem esse programa ele tem essa carinha aqui tá então dá para baixar ele e ele é autoexecutado não precisa instalar né só dá dois cliques no exe ó microbooteloader.exe ele já vai executar e abrir essa janelinha esse microbooteloader ele também está aqui no microc então olha só tô eu tô com um código fonte aqui do microc tá então no menu tools olha só nós temos um microbooteloader aqui também tá então ele é nativo do microc também então vou clicar ele abriu tá o microbooteloader o que vocês precisam tomar cuidado para se conectar aqui ó passo um setup da porta de comunicação cada porta FTDI ela vai criar uma porta com no computador tá então vocês entrando aqui no change settings observem que o port ele vai estar em branco tá então vocês vão escolher o porte que foi que o sistema operacional Windows determinou para esse FTDI de vocês tá então no meu caso eu com 6 e o bond rate não pode mudar tem que ser 9600 porque o bootloader já está programado com essa taxa de 9600 se vocês mudarem aqui ele não vai transferir o código o restante data bits mantém oito stop bits mantém um parit mantém 9 flow control software o resto deixando padrão então a única coisa que vocês vão mudar é aqui o porte e para cada computador que vocês espetarem esse FTDI vocês vão ter que ver qual é o porte correto que ele criou dando ok aí vem o passo 2 o passo 2 é conecte tá então vocês vão clicar aqui no conecte e pressionar o reset da placa ó e observe que as duas luzinhas verdes aqui ó a de comunicação e o rx ficaram verde ele tá conectado olha ele deu até a mensagem ó conecta etapa 3 é escolher o arquivo x então eu vou vir aqui eu já tô com deixa eu pegar aqui aqui uma pastinha eu vou fazer o teste de leds ó inclusive esses códigos aqui deixa eu mostrar aqui para vocês também eu deixei o link para vocês baixarem esses códigos aqui tá eu tenho código para botão para buzzer para comunicação usar para um teste completo para lcd para leds para leitura de pwm tá então eu vou entrei nesse aqui de leds seleciona o código x do abrir ele apontou aqui para o caminho do código x que eu selecionei aqui no item 3 agora o item 4 é dar o begin aí ele começa através da barrinha transferir o código executável aqui para a memória do nosso microcontrolador agora essa última etapa é um é uma verificação e ele pede ó para resetar mcu que que é isso pode dar um ok pode fechar ele aqui é o reset do microcontrolador e aí fazendo esse reset observe que os leds já começaram a responder a ao que foi programado aqui nesse código tá então esse código aqui ele faz exatamente esses testes aí com os leds aí tá então agora ele tá fazendo essa etapa 3 ó que é uma contagem binária ó corte de mais mais se você der um reset de novo ele volta né então aqui ele vai com o efeito um que é ligar e desligar todo o corte de cada 300 mil e 20 vezes depois ele faz deslocamento aqui ó vai volta e aí ele faz essa contagem binária que esse efeito 3 aqui ó né que é onde ele tem que tá aqui agora nessa etapa terminou ele volta né no a um aqui repete então essa parte de código é algo que vocês já estão também aprendendo né ou muitos podem já conhecer isso aqui né como é que funciona essa programação tá então é fácil vocês enviarem códigos para o microcontrolador agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui o display só para fazer um exemplo aqui com o display tá então eu vou pegar agora eu vou executar de novo um microboot loader aqui ó vou dar o conecte aperta o reset agora ele conectou tá porque eu já fiz a etapa 1 né então se a etapa 1 não mudou ele manteve aqui o com 6 eu não preciso ir de novo na etapa 1 na etapa 1 agora eu vou pegar aqui um código que eu fiz de exemplo vamos pegar aqui ó lcd lcd test lcd e vamos dar um begin agora ele vai carregar né esse código aqui do lcd terminando né de carregar mesmo procedimento ele vai falar reset a mcu vamos ver se vai aparecer direitinho um pouquinho que eu não testei aqui com essa câmera que eu tô usando né se a imagem aqui vai tá boa porque tem muito brilho aqui né mas eu acho que vai dar para visualizar bem aqui o display de lcd olha tá terminando tá checando deu esse ok que eu dou aqui ele não reseta a mcu eu tenho que vir aqui ó com o meu dedo e apertar o botãozinho de reset então pressionou o botão de reset ó ele tá executando sim ó então deu o teste do do lcd então é um vai um volta né então ele fica fazendo esse zigue-zague aí agora vai zigue-zague não né direita esquerda vou reiniciar ele começa de novo aqui ó lá lcd 4 bits exemplo até que SP teste que te pique voltando aqui para o material né de de montagem então tem esse passo a passo aqui ó como utilizar o micro bootloader mas nada melhor que essa demonstração é que eu fiz agora tá tem o passo a passo tem também os componentes utilizados nós temos na PCI porque em vez dessa chavinha ó essa aqui é uma mini chave de três terminais que ela encaixa direitinho lá nos terminais da PCI se vocês não quiserem usar mini chave pode usar essa barrinha de terminal macho e um jumperzinho ó funciona que nem uma chave tá uma opção também a barra de terminais é tipo fêmea né barra de pinos é aquela que tem nas plaquinhas de arduino tá geralmente vem quarenta pinos aqui vocês vão cortando conforme a necessidade aqui né que nem aqui tem um tamanho aqui tem outra que tem eu tenho que ir cortando passo uma lixinha do lado delas né sempre passo uma lixa para ficar um acabamento bom que na hora que você corta com estilete fica algumas rebarminhas né então é uma ideia tem aqui o trímpode tem o conector P4 esse conector P4 ele vem com os terminais maiores do que o que tá aqui no furo tá então nesse furo aqui que vem da placa já é um furo grande mas mesmo assim precisa abrir um pouquinho mais o furo então vocês vão pegar uma broquinha fininha de um milímetro e vão encaixar no furo e fazer um movimento de vai e volta para alargar um pouquinho esses furinhos aqui da placa tá então esses furinhos aqui tem que alargar um pouquinho um pouquinho para colocar esse terminal aqui o regulador tem que colocar o dissipador lembrando que o dissipador o ideal é pôr também a a pastinha térmica né aquela branquinha para conduzir melhor o calor aqui tem a função aqui dos dos jps e j cn1 e trímpode da placa é aqui testando o kit didático aqui tá o link com as fontes com os códigos fontes tá que essa pastinha que eu mostrei para vocês tem vários projetinhos lá para testar o kit o vídeo com demonstrações eu vou colocar o link aqui aqui tá o circuitinho completo tá lista de materiais que o proteus me fornece ou seja essa lista é só para os componentes da placa tá essa listinha de materiais aqui tem alguns materiais para projetos futuros tipo display de sete segmentos aí eu quero fazer um projeto com display de sete segmentos então quem quiser já ir comprando isso aqui não é para agora é mais para frente quem quiser já pode ir comprando algum tipo de sensor que vocês queiram usar futuramente algum projeto aqui eu coloquei uns pontos básicos assim de sensor eu coloquei um ldr o lm35 de temperatura né um buzzer o lcd né que vocês vão querer ter essa imagem aqui com com lcd funcionando aí para os projetos também extrator de ceia opcional o estanho para fazer soldagem né o estanho de boa qualidade fonte dc de 12 volts no mínimo tá pode chegar até mais de 20 volts esse regulador tá mas eu até coloco aqui uma informação aqui para chegar aqui no máximo 15 mas pode chegar com tensões maiores aí não tem problema tá é motor dc um transistor para controlar um motorzinho dc aí o motor pode ser de 5 ou 12 esses motores se vocês tiverem comprar impressoras dá para tirar das impressoras daqueles driverzinhos de cd antigo dá para tirar deles tá não precisa comprar é leds bicolor ou tricolor aí vocês vão querer comunicação né primeiro a comunicação vai ser com esse fio aqui né esse fio da própria usb futuramente vocês vão querer tirar esse fio e colocar um bluetooth que aí pelo celular vocês controlam ele tá eu vou até demonstrar isso eu demonstro em aula na nas aulas de comunicação tá seria o módulo hc06 o esp 01 é para wi-fi tá um potenciômetro de 10k para fazer testes com sinais analógicos né aqui tem alguns componentes também mais alguns detalhes aqui de componentes esse aqui é um kitzinho de porcas parafuso espaçador de nylon tem que conhecer esse tamanho m3 que encaixa direitinho nos furos da placa que são aqueles espaçador que eu tô usando de pezinho aqui para placa aqui eu falo mais algum detalhe desse conversor usb ttl que ele tá aqui atrás do display de lcd tá é onde tá encaixado aqui o cabinho usd então existem vários modelos produtos aí no mercado tá o que eu tô usando é esse modelo um ele já tá na orientação certinha da placa aqui dos pinos tá vcc com vcc gnd com gnd tx com rx e vice-versa né então tem também ó outros modelos também que são parecidos mas que nem o modelo 2 ele já inverte o gnd e o vcc né aí teria que fazer um cabinho ou inverter fazer uma plaquinha para adaptar né se vocês já tiverem algum desses conversores aí dá para adaptar com os terminais da placa e vocês me procurem aí eu ensino vocês a fazer uma adaptação lá de de para encaixar direitinho esses conectores ele fica preso na placa né ou tem também ó esse modelo modelo 4 eu também tenho ele ele é ele vem com esse rabicho aqui com os terminaizinhos aqui você encaixa na usb né e aqui vai vai lá na placa lembrando que desse 6 vocês vão usar apenas 4 tá tem esse modelo 5 também que os terminais ficam aqui embaixo os terminais né aqui eu deixo uma observação no momento de ligar o conversor usb ttl na placa observe a função de cada pino pois cada fabricante adota um padrão essa é a disposição da placa tá da placa pci tá então a placa pci ela tem exatamente ó o gnd mais 5 rx e tx então o gnd eu vou ligar com o gnd do ftdi o 5 com o 5 agora o rx da placa vai no tx do ftdi tx da placa vai no rx do ftdi tá bom então pessoal é basicamente isso aí eu acho que fiz uma apresentação aqui que já dá um caminho aí para vocês decidirem ou não se vão querer montar esse kit né então é um kit que dá para vocês se desenvolverem e ligarem aí depois qualquer sistema nele de fazer projetos futuros de tccs tenham também uma protoboard que esses coloca protoboard aqui do lado né coloca ela aqui do lado e aí vocês vão ligar aqui que nem motores ligar sensores aí que não são esses sensores aí que a gente usa mais para para fazer esses nossos projetos mais básicos para entender né a lógica dos sisteminhas embarcados tá então qualquer dúvida é só me procurar já vou disponibilizar esse materialzinho aqui para vocês aqui no link do vídeo também no meu site tá melhor no meu site entrem lá no meu site procurem lá pelo meu nome lá no Google e lá vai ter todas esse todos esses materiais aqui o principal então é ter esse arquivo aqui ó esse arquivo que eu tô rodando ele aqui agora tá porque esse arquivo ele tem todos os links que vocês precisam links de vídeos links de fornecedores links do arquivo Gerber para produzir a placa link desses códigos aí de exemplos tá qualquer coisa então vocês me procurem aí até mais